Quero te louvar, Senhor da vida, minha alma anseia mais de ti. Quero amanhecer em tua presença e dormir ao som de tua voz. Olho pra mim tão pequeno diante da tua grandeza, meu Deus. Cada detalhe da vida é tão grande pro meu coração entender. O movimento do vento não pode mudar sem tua permissão. Até as folhas que vagam ao vento são ordenadas por tua mão. Quero te louvar, Senhor da vida, minha alma anseia mais de ti. Quero amanhecer em tua presença e dormir ao som de tua voz. Nada na vida acontece ao acaso, eu sei que estás em todo lugar. Te encontrarei no infinito espaço e lá no escuro fundo do mar. Milagre maravilhoso, Senhor, é guardado aqui no meu coração. Exaltarei o teu nome precioso, versando meu amor em canção. Quero te louvar, Senhor da vida, minha alma anseia mais de ti. Quero amanhecer em tua presença e dormir ao som de tua voz. Amém.